Está complicado tomar gol no final. Claro que o empate não é tão ruim, mas é do jeito que está acontecendo os empates. Por um lado fica um pouco complicado porque estamos sempre tomando gol no final. Mas a cada partida que passa nós estamos sim conversando, tentando acertar ali, ajustar, para que isso não venha mais a acontecer. Tanto que nesse jogo contra a Ponte Preta, nos últimos dois antes da Ponte, falavam que nosso time só ficou defendendo o segundo tempo. A contra a Ponte já foi diferente. No segundo tempo conseguimos contra-atacar a equipe da Ponte, conseguimos jogar lá no campo deles. Só que por uma infelicidade, acabamos tomando gol aos 45 minutos. Mas é ter a cabeça no lugar, trabalhar para que as coisas venham a mudar e, quem sabe, na próxima partida a gente consiga sair com a vitória. E o Botafogo ainda acredita na possibilidade de classificação, como foi nos três últimos anos, Samuel? Ou, pelo início do campeonato, a ideia mesmo é tentar se manter no Paulistão? Não, lógico que o Botafogo entra na competição com objetivo. E o objetivo do Botafogo não é diferente dos anos anteriores. O objetivo, com certeza, é a classificação. Mas se não der para classificar, vamos tentar nos manter na competição, na Série A. Mas, por enquanto, o objetivo ainda é a classificação, sim. Agora temos dois jogos em casa, tentar fazer esses seis pontos aí para que possamos brigar lá em cima. Samuel, no Campeonato Brasileiro você se destacou muito na equipe do Botafogo, muito mais ofensivamente do que defensivamente. A gente vem notando agora no Paulistão que você está mais preso à lateral. Você desce, mas não desce com tanta intensidade nem diagonal como você dizia no Campeonato Brasileiro da Série D. O que mudou e você acha em qual função você rende mais? Olha, a minha posição de origem é a lateral direita. É onde eu estou acostumado a jogar, onde eu joguei na maioria dos clubes. E quanto ao meu rendimento de estar descendo muito ofensivamente, depende de cada jogo. Que nem contra a Ponte Preta, nós pegamos a equipe da Ponte Preta que joga com três atacantes. Onde tinha o Rainer ali do meu lado, um dos destaques da Ponte Preta. Que ele não me acompanhava quando eu descia, mas ele ficava nas minhas costas. Então, primeiramente o papel do lateral, acho que quando compõe uma linha de quatro, primeiramente ele fechar o setor defensivo. E, consequentemente, se tiver espaço para atacar, eu vou. Tanto que no jogo contra a Ponte Preta eu tive duas chances de chegar lá na linha de fundo. Uma eu coloquei a bola na cabeça do Nunes e a outra eu errei o cruzamento. Mas é a cada jogo, eu estou buscando mais chegar ao ataque. Mas depende de como a equipe adversária também vem para nos marcar, né? Samuel, e essa leitura é o próprio jogador que tem que fazer durante a partida? Ou o Veiga já orienta você de acordo com as características? Por exemplo, da Ponte Preta, no caso do Itoano, é o Perimo, lateral esquerdo, que vai ficar nas suas costas e ele é um cara que desce mais. Você tem que ter essa leitura ou é o Veiga que te orienta antes de cada partida? Não, nós dois, né? O Veiga, ele passa a informação de cada time, de cada jogo, as partes ofensivas da equipe adversária, os pontos vulneráveis também. Então, você já está falando antes que ele, que o Peri, é um cara que desce bem. Então, acho que, por um lado, é bom, porque dá para a gente explorar as costas dele ali, onde ele deixa o lugar vago. Como nós jogamos com três atacantes, talvez a gente possa sobressair ali daquele lado. O Veiga, na entrevista coletiva dele contra o São Bernardo, ele veio aqui e falou que o campeonato está dividido em três partes, nos confrontos em grupo. O Botafogo vai encerrar contra o Itoano, confronto com o grupo B, que é o grupo que tem o Palmeiras, tem o próprio Nuvolizontino, que é um grupo que está mais desequilibrado, não tem ninguém disparando ainda. Depois, com o Red Bull, já tem aí confronto contra a equipe do Corinthians, outras equipes que já se destacaram um pouco mais nessa competição. Ele falou que o objetivo do Botafogo, ao termo desse primeiro confronto, é estar fora dos E6. Para sair dos E6, precisa vencer do Itoano. Ele já passou também essa filosofia de etapas de campeonato, como o Botafogo tem que estar antes de cada confronto? Sim, antes de começar o campeonato, nós já estudamos a tabela, colocamos ali quantos pontos que nós tínhamos que fazer, os jogos em casa, mas isso aí é tudo matemática, não adianta nada a gente chegar lá dentro de campo e não conseguir os pontos. Então, o nosso objetivo hoje, claro, é sair dos E6, e para isso vamos ter que ganhar do Itoano, vamos ter que fazer os três pontos aqui. Então, estamos focados, estamos treinando forte para isso, determinados para que nós conseguimos fazer os três pontos e sair de vez dessas E6. E o que dá para esperar desse jogo contra o Itoano, que vem de vitória sobre o Oeste? Para esperar um jogo bom, né? Como todos os jogos do Paulistão, não tem jogo fácil. Então, dá para esperar uma boa partida aí, um jogo equilibrado, onde o Itoano vem de uma vitória, nós vemos de um empate fora de casa. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Samuel, só para encerrar da minha parte, esse momento que você está vivendo no Botafogo, desde o início da Série D, quando o Botafogo também teve um começo instável, esse que está sendo de maior pressão por parte da torcida, teve um protesto ali contra o jogo do São Bernardo, a torcida pegando um pouquinho no pé, é o momento mais difícil em relação àquele encontro no início da Série D. E o que o Botafogo fez naquela ocasião, tem que fazer agora para acelerar essa situação? Olha, como você falou, na Série D também não começamos bem, depois conseguimos dar a volta por cima, a cada jogo nós entrávamos como se fosse uma final, como se fosse o último jogo. E eu acho que nós temos que levar isso para dentro de campo no Campeonato Paulista, encarar cada partida como se fosse a última, saber que dali não vai ter mais volta. Na Série D ainda dava até para correr um pouco atrás, porque tinha o segundo jogo, mas o Paulistão já não tem o jogo de volta. Então, é entrar em campo como se fosse a última partida, se preparar bem a cada treinamento e chegar lá dentro de campo, tentar corresponder, fazer aquilo que treinamos.